O monotrilho, para mim, é uma das soluções que eu acho mais interessantes. Esse projeto a gente já tem e a gente vai mostrar como é que nós vamos implantar esse projeto em Manaus. No passado, fizeram uma proposição, chegaram a tocar, mas acabou que isso não foi para frente. Mas Manaus precisa efetivamente de um monotrilho para desafogar algumas áreas da cidade. Hoje nós temos na Zona Leste de Manaus a segunda maior população da cidade. A zona que, inclusive, as pessoas necessitam muito, demandam muito do transporte coletivo. E o monotrilho interligando a Zona Leste até a área central será um fato, uma realidade, e que isso vai melhorar muito a questão da situação de quem mora na Zona Leste. interligando o terminal 4 do Jorge Teixeira até a região central, indo pelo lado do Distrito Industrial, inclusive abraçando ali quem trabalha no Distrito, enfim.